Olá, meu nome é Rubens Belfort e nesse vídeo vamos falar de quimioterapia atópica. Então, as perguntas que nós precisamos levar em consideração quando decidimos por quimioterapia atópica para tratar um tumor da superfície ocular são quando usar, o que usar, quanto você deve usar, se você deve associar o uso da quimioterapia atópica a uma exérise cirúrgica ou a biópsia. Primeiro, temos que determinar qual é a forma do uso do colírio. Ele pode ser usado como monoterapia, ou seja, você só vai dar o colírio e espera que isso cure o paciente. Também pode ser utilizado na forma neoadjuvante. Nesse caso, você quer operar, mas você considera que o uso do colírio antes da cirurgia vai melhorar o prognóstico. E também pode ser utilizado na forma adjuvante, ou seja, você faz a cirurgia, recebe o resultado da patologia e daí decide complementar o tratamento com o uso do colírio. Nessa foto, nós vemos um carcinoma bem espesso. Então, provavelmente, esse não é um caso adequado para o uso na forma de monoterapia. É muito improvável que o uso de mitomicina C ou intérfero na forma de colírio nesse paciente cure e resolva a doença. A monoterapia, então, como mencionado, é o uso do colírio como única forma de tratamento. Pode ser associado a outros métodos diagnósticos, histológicos ou citológicos, mas provavelmente deve ser guardado para uma foto, um paciente como nós estamos vendo na fotografia. Uma lesão pouco espessa, que num paciente saudável, que não é imunossuprimido. Então, você pode usar apenas o colírio e é muito comum que, nesses casos, você consiga controlar a doença. O uso neoadjuvante do colírio seria no caso que você pretende operar, mas quer usar o colírio antes para melhorar a chance de cura através da cirurgia. Então, a gente acaba usando, como nessa fotografia, em tumores muito extensos. Você imagina que para fazer a exérise desse tumor, você machucaria 360 graus do limbo, o que aumenta o risco de haver uma insuficiência de limbo e um defeito epitelial de difícil tratamento no futuro. Então, esse é o caso clássico para o uso neoadjuvante do colírio. Você passa o colírio, você muitas vezes espera que ele não vá resolver o problema, mas a gente diz que vai enxugar o tumor, diminuindo o tamanho e permitindo uma abordagem cirúrgica mais conservadora. A terceira forma é o uso adjuvante do colírio, ou seja, você faz uma biópsia excisional, tem as margens laterais comprometidas ou doença extensa. Por exemplo, você faz uma biópsia de um pan, vem com atipia e daí você usa a forma adjuvante do colírio para tratar o resto do pigmento na superfície do olho. Essa forma também é utilizada no caso de uma recidiva. Então, você fez a exérise do tumor, confirmou o diagnóstico na patologia e na superfície do olho você vê que começa a crescer uma nova lesão ou a extensão da primeira lesão e você usa o colírio para tratar também na forma adjuvante. Quando utilizar a quimioterapia tópica? Claro, primeiro se o paciente não pode ser operado. Nesse caso, por questões de custo ou risco cirúrgico, o uso de colírio é uma boa opção. Em segundo momento, claro, o desejo do paciente ou do médico. Às vezes o paciente não deseja ser operado ou o médico avalia que por ser uma lesão pouco espessa, pouco agressiva, o uso do colírio é adequado. Devemos sempre levar em consideração que se você não tem certeza do diagnóstico ou se você não tem quase certeza do diagnóstico, a biópsia deve ser utilizada, principalmente se você considera um melanoma ou um carcinoma invasivo. Então, nesse caso, vamos lembrar as vantagens da biópsia. Claro, você vai ter a confirmação histológica. Às vezes nós descobrimos surpresas. Um tumor que você jura ser benigno ou um carcinoma, por exemplo, e a biópsia revela um tumor maligno ou melanoma. O tratamento também é muito eficiente. No caso, a biópsia é excisional. Um único procedimento é capaz de confirmar o diagnóstico e tratar o paciente de forma definitiva. As desvantagens, claro, envolvem o custo, a necessidade de cirurgia e as comorbidades associadas ao procedimento anestésico e à cirurgia oftalmológica. Vemos aqui um caso de um tumor extenso, corado com azul de toloidina. Vocês veem que ele está azulzinho, sugerindo uma doença epitelial, então um provável carcinoma espinocelular. Vocês veem que ele acomete mais do que 180 graus do limbo. Então, esse seria um caso para o uso do colírio neoadjuvante para diminuir o tamanho desse tumor e daí, no segundo momento, fazer exérise cirúrgica. Sempre lembrar de buscar o resultado da biópsia. É impressionante quão comum é o médico submeter o material para o patologista e não checar o resultado. Ou mesmo de checar o resultado e não conseguir comunicar para o paciente porque o paciente nunca mais voltou. Então, antes da cirurgia, é importante explicar para o paciente que o tratamento cirúrgico não basta. Depois do tratamento cirúrgico, é importante revisar o resultado da patologia e aí sim determinar se o paciente pode só ser acompanhado ou se são necessários tratamentos adicionais. Nessa última fotografia, só um exemplo. Vocês veem no slide da esquerda um melanoma e no slide da direita um carcinoma. Os dois na superfície do olho e os dois com coloração e apresentação muito parecida. Esse slide é para lembrar que a confirmação patológica é importante e que muitas vezes nós somos surpreendidos por diagnósticos que nós não esperávamos. Nos vídeos seguintes, vamos falar do uso da mitomicina C na forma de colírio e do uso do interferon também como forma de quimioterapia tópica. Obrigado.